Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 . . . . Cogalho o pé! A quietura, a quietura! A quietura! Tão Boa, a quietura! A quietura! P sekund�! Puxa por aqui! T glorious! Stop! Sonor, fight! Não, não pegue a boca se mantém! Tchau! 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 Você é muito pra estar aqui. Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! A gente vai fazer? A gente vai fazer isso. E vamos atrasar, trabalhamos, vocês! Ei, senhoras! Não, não, não! Não! Não, não! Não, não! Pista peça! Okreça, okreça, okreça! Parabéns, vocês não respectem? Parabéns, Parabéns, Parabéns! A vocês estão se estando em direção! Já está em direção! Fique! É isso! Está em direção! Está em direção! Está em direção! Está em direção! Nicolinho. Você pode vir aqui? O que você deu a minha alta? Obrigado.